Nicole Robin, também conhecida como Luz da Revolução ou Criança Demônio, foi a sétima integrante a se juntar ao bando dos Chapéus de Palha. Sendo uma das mais velhas do grupo e tendo vivido no submundo de One Piece, ela carrega muitos conhecimentos que sempre são úteis para seus companheiros. Mas quando Nicole Robin entrou para o bando? Fique ligado que vou te contar nesse vídeo. Sendo a única sobrevivente da lendária Ilha de Ohara, Nicole Robin, até então, é a única que pode ler os poneglyphes, que além de conterem informações sobre o século perdido, podem guiar até One Piece. E isso coloca um alvo gigantesco em suas costas, fazendo com que ela seja uma das pessoas mais procuradas do mundo, tanto pelo governo mundial quanto por pessoas do submundo. Apesar de reconhecer o seu valor e sabendo que poderia barganhar sua habilidade de ler os poneglyphes em trocas de riquezas e regalias a perder de vista, ela decide entrar para o bando de um jovem pirata que tinha acabado de começar sua jornada pelos mares. Niko Robin encontra pela primeira vez com um chapéu de palha no episódio 67 do anime, quando eles estão a caminho de Alabasta. Ela aparece de surpresa e consegue desarmar todos com muita facilidade. Naquele momento, o único que teria uma chance de derrotá-la seria o Luffy. Devido a sua fruta, ela não poderia danificar o corpo de borracha dele com suas torções. No entanto, algo curioso acontece. Mesmo sabendo da traição de Vivi contra a organização Baroque Works, ela tenta ajudar os chapéus de palha a evitar a ilha Little Garden, que é muito perigosa. Mas como ela é a segunda no comando de toda a organização, obviamente o bando desconfiou da suposta ajuda que ela estava oferecendo. Acontece que hoje, conhecendo o passado de Robin, é possível saber que ela estava agindo de boa fé. Ela nunca foi uma má pessoa realmente e sabe que todos os criminosos com quem juntou forças para encontrar o rio poneglyphes nunca iriam ser de confiança e que poderiam descartá-la a qualquer momento. O Crocodile não seria diferente. Com as habilidades da sua fruta, que inclusive fiz um vídeo falando da Rana Rana Nomi, você pode conferir nos cards e na descrição. E sua rede de informações, ela já sabia de tudo sobre o bando dos chapéus de palha e viu neles algo bom. Ela não se importava nem um pouco com a Baroque Works, por isso decidiu ajudar os Mugawara. Acontece que, no final da saga de Alabasta, quando ela encontra o Poneglyph, percebe que não é o que ela estava procurando. Como já tinha esgotado todas as suas chances de encontrar o rio Poneglyph, ela decide em meio ao desmoronamento do palácio, que não precisa mais viver. Mas antes, entrega o antídoto do veneno que está no corpo do Luffy, que foi contaminado pelo Crocodile, como o último ato de bondade. Mas Luffy acorda e salva ela e o rei de Alabasta. Nefertari cobra, mesmo insistindo para Luffy deixá-la ali mesmo, já que não tem motivos para viver, ele não dá ouvidos a ela e vai para a superfície. Eis então a resposta do que o Luffy fez a Robin e como ela entra para o bando. Acontece que, ao salvar Robin da morte, Luffy a forçou a trilhar novos caminhos, já que para ela, sua jornada tinha chegado ao fim. Como ele tem essa culpa, digamos assim, ele precisa aceitá-la no bando, como pagamento. Mas claro, se Robin não fosse uma boa pessoa, ele com certeza não aceitaria em seu navio. O engraçado é que, mais uma vez, quando a coisa é realmente séria, o Luffy entende a situação de forma coerente, num estalar de dedos. Então, reconhecendo sua culpa, Luffy aceita Nicole Robin, antiga Miss All Sunday, como membro oficial do Chapéu de Palha. É bom saber, também, que ela é a única, até o momento, que se convidou para o bando e foi aceita. Ou seja, ela não é, nem de perto, um peixe pequeno e ainda terá um papel muito importante ao lado do futuro rei dos piratas. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Sério, isso ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos de One Piece pra você. Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho